é destronado, ele é vencido, quando nós nos apegamos ao Senhor com mais firmeza, quando nós nos apegamos ao Senhor com todas as nossas forças, e nós estamos, ó Deus, nesse jejum de 21 dias de Daniel, nós estamos perseverando em oração, nós estamos perseverando em jejum, porque quantas bênçãos, quantos milagres, quantas respostas que estavam retidas até então, quantos milagres que o Senhor já tinha enviado, quantas orações que o Senhor já tinha respondido, e elas estavam com as bênçãos, com as respostas retidas pertinho da cabeça, como se o milagre tivesse chegado até o teto, até o telhado dessa casa, até o teto desse prédio, mas não conseguisse chegar até aquelas pessoas que o Senhor já designou o milagre, então, meu Deus, essa batalha que está sendo travada nas regiões celestiais, ela precisa ser vencida, essa batalha que está sendo travada, meu Deus, nessa atmosfera, ela precisa ser de fato vencida, porque eu sei, meu Deus, que existem orações, eu sei que existem respostas, eu sei que existem votos, que o Senhor já respondeu, que o anjo trouxe a vitória, que o anjo trouxe o milagre para essas pessoas, e esse anjo estava sendo impedido de chegar até elas, pelo príncipe da Pérsia, foi o que aconteceu nos dias de Daniel, Daniel, o príncipe da Pérsia, resistiu por 21 dias, mas porque Daniel estava resolvido, porque Daniel permaneceu jejuando, porque Daniel permaneceu crendo, orando, confiando, o Senhor mandou Miguel, e a vitória chegou até ele, meu Deus, então, manda Miguel, meu Pai, para liberar tudo que estava travado, manda Miguel para destronar Satanás, manda Miguel agora, meu Deus, para quebrar todos os grilhões do inferno, para amarrar agora principados, potestades, todos os espíritos opressores, depressores, todos os demônios, toda maldição, toda praga, que estava impedindo o milagre, impedindo a resposta de chegar até o teu povo, que esses demônios sejam agora esmigalhados, que esses demônios sejam agora queimados, que esses demônios sejam destruídos, ó Deus, o Senhor colocou no meu peito, no meu coração, o propósito de fazer 60 minutos de oração, e o Senhor que colocou, meu Deus, esse propósito, sabe que é essa oração agora, é esse clamor em concordância com os dizimistas, em concordância com aqueles que têm um voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma, é que vai fazer com que todos os demônios sejam esmigalhados, e tudo aquilo que o diabo estava segurando, ele é obrigado a soltar, tudo aquilo que o diabo estava retendo, que o diabo estava atrapalhando, atrasando, impedindo o milagre de chegar, esse demônio será agora aniquilado, então manda fogo, meu Deus, manda o exército da guerra, com o arcanjo Miguel, com as espadas de fogo, e todo o inferno agora é destruído, eu falo com você, Satanás, seja agora esmigalhado, sai agora dos caminhos, sai agora da vida dessas pessoas, sai agora da frente, do anjo que está trazendo a resposta, Satanás seja queimado, 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 esmigalhado, eu não te aceito Satanás, eu não te aceito diabo, meu Deus, nós não aceitamos, o diabo retendo, segurando, atrapalhando, atrasando a nossa vitória, então queima ele, meu Deus, destrói agora todo o inferno, todos os demônios do maior ao menor, que sejam queimados, que sejam amarrados, que sejam derrotados, destruídos, ó meu Deus, enquanto nós estamos, aqui guerreando em oração, que nos céus, meu Deus, essa batalha, ela seja vencida, que nos céus, meu Pai, os anjos, os arcanjos, o exército da guerra, venha, trazer a vitória para o teu povo, venha trazer a vitória para essa mãe, que está lutando tanto, pela conversão do filho, pela libertação desse filho, que está nos vícios, então o espírito do vício, é destruído agora, é queimado agora, é aniquilado agora, o espírito da doença, da enfermidade, essa pessoa que está desenganada pelos médicos, que tem um familiar numa UTI, numa CTI, essa pessoa que está vegetando numa cama, ela não consegue, ela não consegue mexer o braço, a mão, os pés, ela só consegue mexer os olhos, mas meu Deus, o teu poder chega, até esse corpo, que está lá travado, que está lá paralisado, e o teu poder, meu Deus, queima toda maldição, queima toda doença, queima toda enfermidade, o teu poder, penetra agora, nessa família, e acaba com essa confusão, acaba agora, com essas brigas, acaba agora, com essa mágoa, com esse ressentimento, o espírito, meu Deus, que vem do céu, faça uma limpeza, na vida dessas pessoas, meu Deus, clamando agora, conosco, virtualmente, clamando agora, conosco, meu Deus, eu tenho homens, mulheres, que estão com lágrimas, nos olhos, porque não aguentam mais, tanta opressão, não aguentam mais, tanta amarração, não aceitam mais, tantos fracassos consecutivos, caramba, meu Deus, nós não estamos, servindo um Deus morto, nós não estamos, crendo numa palavra morta, nós não estamos, servindo um Deus, que está, numa cruz, não, mas nós servimos, o Deus da Bíblia, nós servimos, o Deus que está vivo, então ressuscita, a vida dessas pessoas, levanta, meu Deus, a vida dessas pessoas, transforma a mente, e coração, venha, ó poderoso de Israel, ao encontro, dessas pessoas, para restaurar, a família, para restaurar, a empresa, para restaurar, a vida profissional, familiar, sentimental, espiritual, venha, meu Deus, com a tua presença, com o teu poder, miraculoso, para dar ideias, para dar direção, discernimento, para dar a este povo, meu Deus, os sete espíritos, que estão relacionados, em Isaías 11, 2, assim como, Daniel fez a diferença, numa terra inimiga, assim como Daniel, venceu, numa terra de escravidão, o teu povo, também tem que vencer, a tua igreja, tem que vencer, os que são fiéis, ao Senhor, meu Deus, terão que vencer, porque não aceitamos, meu Deus, a derrota, nós estamos também, nós estamos também, numa Babilônia, meu Deus, nós estamos também, numa Babilônia, nós estamos vivendo, tal como Daniel, estava, meu Deus, naquela Babilônia, mas porque ele estava, resolvido, a ser fiel ao Senhor, porque ele estava, resolvido, a não se contaminar, com as finas iguarias, da mesa do rei, com as feitiçarias, da Babilônia, o Senhor fez dele, um vencedor, em terra inimiga, o Senhor fez dele, um vitorioso, em terra de escravidão, então, meu Deus, honra agora, os dizimistas, fiéis da sua casa, honra agora, meu Deus, essas pessoas, que estão confiando, em ti, essas pessoas, meu Pai, que estão resolvidas, a permanecer, te seguindo, a permanecer, te servindo, a permanecer, te obedecendo, a permanecer, crendo na tua palavra, meu Deus, ah, meu Pai, agora, nesse clamor, eu tenho dizimistas, fiéis, então, fala para Deus, aí agora, minha amiga, meu amigo, fala, meu Deus, pela minha fidelidade, de ser dizimista, fiel, nesse altar, do hospital da alma, eu tomo posse, da minha vitória, pode repetir isso, com fé, pode repetir, essa frase, crendo, se é que você tem, esse compromisso, então, repete isso, ou se você, quer fazer, agora, um voto, você sente, uma vontade, de fazer esse voto, de ser fiel, nesse altar, e essa vontade, é Deus te chamando, essa vontade, é Deus te buscando, então, fala para Ele, fala, meu Deus, pelo meu voto, de ser dizimista, fiel, nesse altar, do hospital da alma, eu tomo posse, do milagre, eu tomo posse, das bênçãos, sem medidas, eu tomo posse, das maravilhas, que o Senhor, tem prometido, na Tua palavra, fala, meu Deus, pela minha fidelidade, nesse altar, quando terminar, essa oração, quando terminar, esse clamor, todos os demônios, estarão, esmigalhados, todos os demônios, estarão destruídos, fala, meu Deus, pela minha fidelidade, toda amarração, cai por terra, todo bloqueio, cai por terra, tudo que o diabo, vinha amarrando, tudo que o diabo, vinha bloqueando, segurando, ele é obrigado, a soltar agora, diga, Satanás, solta o que é meu, Satanás, solta o que é meu, diabo, solta o que é meu, Satanás, larga o que é meu, miserável, seja queimado, 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 larga, a minha vitória, príncipe da Pérsia, seja queimado, príncipe da Pérsia, seja esmigalhado, solta, solta a vitória, solta a causa, solta o contrato, a venda, solta, agora a profissão, solta, a bênção dessa pessoa, Satanás, solta o coração, solta a mente, já era para essa pessoa, está servindo a Deus, buscando a Deus, convertida, e você estava segurando isso, colocando mágoa, ressentimento, então larga, diabo, solta a vitória, solta a mente, os pensamentos, já era para essa pessoa, estar aqui servindo a Deus, já era para essa pessoa, estar aqui confiando, buscando, obedecendo, adorando, e você estava segurando, você estava bloqueando, mas agora, o fogo de Deus, vem, setenta vezes sete, mais forte, e todo o inferno, é queimado, todo o inferno, é aniquilado, meu Deus, o Senhor, colocou no meu coração, para fazer essa hora, de oração, para fazer, esses, esses sessenta minutos, de clamor, então agora, meu Deus, reverte, esse clamor, em fogo, em fogo, na cabeça de Satanás, e todos os demônios, do maior ao menor, sejam queimados, sejam esmigalhados, sejam destruídos, eu quero o inferno, agora, sendo queimado, sendo esmigalhado, eu quero o inferno, agora, sendo destruído, porque o teu povo, vai vencer, os teus dizimistas, vão fazer a diferença, os teus dizimistas, meu Deus, eles serão honrados, porque tem que acontecer, a diferença, entre quem te serve, e quem não te serve, entre quem obedece, e quem não obedece, a tua palavra, então vem, meu Deus, vem, meu Pai, e socorra, venha socorrer, os teus dizimistas, venha socorrer, os fiéis, da tua casa, que neste momento, que nós estamos, clamando, meu Deus, dê ordem, aos teus anjos, para trazer a resposta, para trazer a vitória, dê ordem, meu Deus, a todos os anjos, para trazer o milagre, para este povo, meu Pai, manda agora, todos os anjos, para que que os anjos, vão ficar aí em cima, parado, manda todos os anjos, mas tem que chegar, a vitória para o teu povo, tem que chegar, o milagre para o teu povo, nesse momento, meu Deus, nesse momento, eu vejo causas, sendo liberadas, eu vejo contratos, sendo assinados, nesse momento, eu vejo portas abrindo, eu vejo nesse momento, pessoas sendo curadas, eu vejo nesse momento, o câncer desaparecendo, o tumor desaparecendo, eu vejo nesse momento, infecções indo embora, eu vejo nesse momento, problemas antigos, desaparecendo, eu vejo nesse momento, famílias, sendo restauradas, eu vejo nesse momento, pessoas, sendo batizadas, pessoas com o teu espírito, pessoas se convertendo, pessoas, recebendo a tua presença, tua unção, eu vejo nesse momento, meu Deus, bênçãos, que estavam retidas, paradas, há muito tempo, há muitos anos, sendo agora, liberadas, para o teu povo, ó Deus de Israel, ó poderoso de Israel, venha ao encontro, dessas pessoas, venha ao encontro, do teu povo, meu pai, nós estamos, nesse jejum, de 21 dias, e estamos perseverando, estamos crendo, estamos confiando, meu Deus, e não tem satanás, que vai conseguir resistir, não tem inferno, que vai conseguir resistir, então, traga a resposta, agora, traga o milagre agora, levante as suas mãos, levante as mãos com fé, e diga assim, meu Deus, pode repetir aí, com fé, meu Deus, consagra as minhas mãos, e quando eu colocá-las, no alto da minha cabeça, diga, todo pensamento derrotista, toda amarração, todo bloqueio, toda derrota, todo fracasso, todo mal, que existir, diga, vai sair, diga, tem que sair, diga, diabo, eu não te aceito, em nome de Jesus, coloque as mãos na cabeça, com fé, faz uma pressão, com as mãos na sua cabeça, com fé, porque agora, preste atenção satanás, ouça satanás, principado, todos os demônios, sejam esmigalhados, agora, que essa mão, no alto da cabeça, dessa pessoa, seja, a mão, do meu Senhor Jesus, e não há, diabo, demônio, que resista, não há maldição, que resista, não há problema, que resista, então, seja esmigalhado, seja queimado, 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 diga comigo, queima Jesus, diga, queima Jesus, queima Jesus, diga, todo inferno, todo mal, toda maldição, todo sofrimento, amarração, derrota, diga, em nome de Jesus, tira a mão com fé, e diga, sai, coloque ainda, as mãos no coração, meu Pai, agora, meu Senhor, que o inferno, foi destronado, destruído, agora, que o Satanás, levou fogo, pode vir, com os teus anjos, pode vir, com as bênçãos, pode chegar, pode entrar, a casa é sua, porta está aberta, meu Deus, os anjos, que estão vindo, com bênçãos, os anjos, que estavam vindo, com as respostas, os anjos, que estavam, trazendo milagres, e que estavam, impedidos, de chegar, até essa pessoa, pode entrar, pode chegar, pode entregar, o milagre, todos os anjos, pode vir, pode vir, pode entrar todos, precisa ser um por um, não precisa fazer, fila indiana, não, pode vir, todos os anjos, pode entregar, bota na mesa, bota nos pés, dessa pessoa, pode entregar, a vitória, entrega a vitória, pode receber, o milagre, aí onde você está, em nome de Jesus, os milagres, respostas, que estavam retidas, paradas, milagres, e respostas, que você, tinha até esquecido, que tinha pedido um dia, que tinha até esquecido, que tinha orado um dia, estão sendo entregues, nesse momento, respira fundo, que as bênçãos, estão chegando, que os sinais, prodígios, maravilhas, estão chegando, até você, alegria, o gozo, na alma, é o próprio Deus, é a presença de Deus, minha amiga, é a presença de Deus, meu amigo, são os anjos, te serracando, com as bandejas, cheias de bênçãos, são os mesmos anjos, que estavam lá no deserto, e que serviram Jesus, eles estão aí, entregando agora, nas tuas mãos, vendas, contratos, oportunidades, portas abertas, cura, salvação, conversão, libertação, transformação, felicidade, paz, harmonia, eles estão entregando, a vitória, estão entregando, os milagres, oh meu Senhor, que maravilha, que privilégio, meu Pai, é saber que o Senhor, está aqui conosco, é saber que o Senhor, que colocou dentro da gente, esse propósito, dos 21 dias, é porque o Senhor, estava louco, para entregar, nas mãos do teu povo, vitórias, e bênçãos, que estavam retidas, então pode vir, meu Senhor, abraça a tua igreja, abraça os teus filhos, abraça os teus dizimistas, abraça o teu povo, dizimistas estes, meu Deus, que já colocaram o nome no óleo, o óleo dos sete espíritos, dizimistas, meu Deus, que fizeram um voto, de ser fiel, nesse altar, do hospital da alma, o Senhor, colocou dentro dessa pessoa, o desejo dela ser fiel, nesse altar, o Senhor, colocou dentro desse homem, dentro dessa mulher, o desejo, dela ser coluna, nessa obra, então dê a resposta, dê a vitória, agora, meu Deus, derrama, as bênçãos sem medidas, de uma forma gloriosa, extraordinária, porque eu também, já vejo agora, pessoas, dizimando, meu Deus, nesse altar, o que ela nunca teve, para dizimar, pessoas dizimando, nesse altar, o que ela nunca, nem imaginou, em dizimar, porque o Senhor, é o Deus, que abre portas, grandes e oportunas, o Senhor disse, se quiser, dizim e ouvir, diz, comereis o melhor, dessa terra, e nós, meu Deus, estamos te ouvindo, essa pessoa, ouviu, quando o Senhor, tocou nela, para ser dizimista, nesse altar, então é justo, ela comeu o melhor, dessa terra, é justo, ela desfrutar, do melhor, dessa terra, é justo, meu Deus, ela receber, as bênçãos, sem medidas, caramba, o Senhor, meu Deus, que multiplicou, cinco pães, e dois peixes, vinte mil pessoas, comeram, e ainda, sobraram, doze cestos, cheios, multiplica agora, os clientes, multiplica agora, as vendas, multiplica agora, o salário, a renda, multiplica agora, meu Deus, na empresa, no comércio, dessa pessoa, nem que o Senhor, tenha que trazer, anjos, vestidos de homens, meu Deus, para entregar, vitórias, para entregar, empresas, para entregar, contratos assinados, nem que o Senhor, tenha que trazer, anjos, vestidos de gente, meu Deus, para assinar, propostas, com o teu povo, mas isso acontece agora, milagres, acontecem nesse momento, maravilhas, acontecem agora, meu Pai, começando, pelo financeiro, porque no financeiro, meu Deus, o Senhor, fez com que, aquele azeite, da botija, aquela farinha, da panela, da viúva, fosse multiplicado, ah, meu Deus, multiplica, multiplica a farinha, multiplica o azeite, multiplica agora, meu Deus, na vida financeira, deste povo, as oportunidades, de ideias, meu Deus, de empreendedorismo, que essa pessoa, fará a diferença, ter a este povo, sete espíritos, meu Deus, Espírito do Senhor, fala para Deus agora, Espírito do Senhor, venha sobre mim, Espírito, de temor, venha sobre mim, Espírito, de sabedoria, venha sobre mim, Espírito, de conhecimento, venha sobre mim, Espírito, de conselho, venha sobre mim, Espírito, Espírito, de fortaleza, venha sobre mim, Deus está mandando, sete espíritos, Espírito de entendimento, venha sobre mim, aleluia, meu Pai, aleluia, meu Deus, aposta-te do teu povo, aposta-te da tua igreja, aposta-te de cada uma dessas pessoas, venha se apossar dos teus servos, venha se apossar dos teus filhos, venha se apossar, meu Deus, desses que estão agora clamando, que estão agora te buscando, meu Pai, essa pessoa que está participando desse clamor, que está vivendo essa oração, ela não está só como telespectadora assistindo não, ela está orando, ela está clamando, ela parou tudo agora para falar contigo, então que ela seja revestida do teu Espírito, que ela seja revestida da tua unção, que ela seja revestida da tua plenitude, receba o Espírito Santo, se você já o tem, seja renovado, seja renovada, minha amiga, meu amigo, receba o poder de Deus, a presença de Deus, receba o abraço de Deus, Daniel, no meio de um país, feiticeiro, Daniel, no meio de um país, cheio de, de incredulidade, Daniel se manteve fiel, Daniel se manteve fiel a Deus, e Deus quer a nossa fidelidade, minha amiga, Deus quer a nossa fidelidade, meu amigo, e você sendo fiel a Ele, você vai fazer a diferença, a tua vida será diferente, a tua família será diferente, as tuas finanças serão diferentes, porque Daniel passou a ter um Espírito excelente, você terá uma vida excelente, em tudo, em todos os aspectos, um casamento excelente, uma vida financeira excelente, uma vida espiritual excelente, uma vida familiar excelente, tudo aquilo que hoje são dores, tudo aquilo que hoje são lágrimas, tudo aquilo que hoje são tristezas, muito em breve, você verá, tudo isso transformado em alegria, transformado em saúde, transformado em prazer, muito em breve, você verá, essa transformação, porque o nosso Deus transforma o amargo em doce, o nosso Deus transforma a tristeza em alegria, o nosso Deus transforma a infelicidade em felicidade, o nosso Deus transforma, transforma a água em vinho, e Ele transforma a tua vida, transforma, meu Deus, a igreja hospital da alma, transforma o povo da igreja hospital da alma, transforma os membros virtuais, transforma os dizimistas que nós temos, transforma a vida dessas pessoas, e neste momento, meu Deus, que o exército celestial, que os anjos, meu Deus, possam agora tocar, visitar, cada uma daquelas pessoas, que o Senhor já chamou, que o Senhor já escolheu, meu Deus, para estarem nesse altar, então vai buscar, os anjos, vão buscar agora, as milhares de pessoas, que Deus já tinha chamado, para esse altar, pessoas, meu Deus, que estavam vivendo, como o vale de ossos secos, pessoas que estavam mortas espiritualmente, pessoas que estavam desacreditadas espiritualmente, desanimadas espiritualmente, eu te peço, meu Deus, sopra, sopra, meu Deus, o teu espírito, assim como o Senhor soprou, naquele vale de ossos secos, meu Pai, eram ossos secos, era um cemitério, meu Deus, abandonado, e o Senhor soprou, o teu espírito, e ali nasceu, um exército, de vencedores, ali nasceu, um exército, de guerreiros, e nesse mundo, que nós vivemos, é um cemitério espiritual, esse mundo, que nós vivemos, meu Pai, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, quantas pessoas, que já tiveram, experiência contigo, já tiveram provas, da tua existência, já tiveram sinais, do teu poder, mas hoje, hoje estão, num cemitério, espiritualmente falando, hoje estão mortas, meu Pai, pessoas, que mesmo conhecendo, a Bíblia, mesmo conhecendo, o teu poder, já não tem força, para orar, mesmo conhecendo, o teu poder, meu Pai, já não tem força, para te buscar, mesmo conhecendo, a tua palavra, não conseguem mais, dizimar, não conseguem mais, meu Deus, te servir, estão num vale, de ossos secos, mas nesse momento, meu Pai, nós estamos orando, por essas pessoas, pessoas, que nem sabem, que estamos orando, por elas, mas o que importa, é que o Senhor sabe, e o Senhor conhece, cada uma delas, o Senhor sabe, onde elas se encontram, então agora, sopra o teu Espírito, e manda, meu Deus, os anjos, cada anjo, agora, vai visitar, uma pessoa, que um dia, provou do teu poder, da tua existência, estava longe, do Senhor, estava afastado, estava adormecido, estava em coma, espiritualmente, falando, então, os anjos, vão despertar, essas pessoas, os anjos, vão buscar, essas pessoas, de alguma maneira, meu Deus, essas pessoas, vão receber, a notificação, dessa oração, de alguma forma, essas pessoas, vão assistir, essa oração, de alguma forma, essas pessoas, meu Deus, passando aí, no YouTube, elas serão, tocadas, para ouvir, essa oração, e elas vão entender, que na verdade, era o Senhor, era o teu anjo, buscando, era o teu sopro, era o teu Espírito, chegando até elas, e nesse momento, meu Pai, que ela estiver ouvindo, essa oração, ela será tomada, por uma força, ela será envolvida, pelo teu Espírito, ela vai lembrar, ela vai lembrar, dos momentos felizes, ela vai lembrar, dos momentos, que ela já teve, contigo, ela vai voltar, o primeiro amor, ela vai voltar, as primeiras obras, ela vai voltar, a te servir, porque tem salvação, para ela sim, o diabo, tinha dito, por intermédio, de alguém, que para ela, não tinha mais salvação, o diabo, tinha até usado, a Bíblia, lá em Hebreus 6, dizendo, que aquele que provou, do teu poder, e acabou saindo, da tua presença, que para ele, era impossível, ser renovado, o diabo, usou essa palavra, para matar, essa pessoa, espiritualmente, mas essa palavra, minha amiga, meu amigo, de Hebreus 6, que diz, que não tem mais salvação, é para o diabo, para o diabo, não tem mais salvação, para o diabo, não tem mais jeito, mas para você, tem, enquanto a vida, a salvação, a esperança, para você, tem sim, salvação, para você, tem sim, esperança, quer ver como tem, esperança, salvação, faz uma oração, aí agora, fala para Deus, assim, meu Deus, então, se há perdão, se há salvação, para mim, revela-te, a mim agora, vem agora, e a presença dele, te envolve, um gozo, uma presença, gloriosa, que vem como uma brisa, que refrigera a alma, ela te envolve, nesse momento, aleluia, e é Deus te chamando, Deus está te chamando, minha amiga, Deus está te chamando, meu amigo, Deus está soprando, no vale de ossos secos, e ele está levantando, um exército, nesse momento, você faz um voto, fala para ele, fala assim, meu Deus, eu faço um voto, de ser dizimista, fiel, nesse altar, do hospital da alma, fala para ele, eu dou a minha vida, nesse altar, mas eu preciso ver sinais, eu preciso ver, maravilhas, prodígios, fala isso agora, e Deus te dá sinais, da existência dele, só para você entender, que é ele que te chama, só para você entender, que é ele, que está te buscando, isso, experimenta, fala isso para ele, do fundo da alma, experimenta, fala para ele, meu Deus, eu faço esse voto, de ser fiel, nesse altar, eu dou a minha vida, nesse altar, do hospital da alma, mesmo a distância, mesmo, me tornando, membro virtual, dizimista, a distância, porque aí, eu vou dizimar, vou transferir, para as contas, da igreja, a minha fidelidade, eu vou assistir, os cultos, mesmo a distância, online, como se eu estivesse, na primeira cadeira, mas eu preciso, meu Deus, eu preciso, dos teus sinais, que estão falando, isso para ele, agora, você que está falando, agora, isso para ele, para Deus, coloque as mãos, no coração, feche os olhos, e você que está, orando conosco, desde o início, não se deixa vencer, pelo cansaço, pelo sono, não, coloca mais força, porque Deus está aí, e você que falou, para Deus agora, que você faz um voto, de ser fiel a ele, mas que você precisa, de sinais, feche os seus olhos, e não diga nada, os demais também, feche os seus olhos, não diga nada, que os sinais dele, vão chegar agora, até você, os sinais de Deus, vão chegar, até você, agora, a presença dele, tem gente, que estava, com uma dor, terrível, e só, porque você falou, que vai fazer, o voto, de ser dizimista, fiel, nesse altar, a dor, desapareceu agora, desaparece agora, já são os sinais, de Deus, só porque você, falou, que vai fazer, um voto, de ser fiel, nesse altar, e você, queria ver, sinais, a mágoa, o espírito, de vingança, de ódio, desaparece, o peso, nas costas, vai embora, vem uma brisa, primeiro, o sinal, que é Deus, que está te chamando, para ser fiel, nesse altar, é a paz, se você, recebe paz, agora, já é o primeiro, sinal, a paz, é a certeza, que Deus, está aí, na tua frente, te chamando, é a certeza, que Deus, está te buscando, oh meu pai, a tua presença, é tão gloriosa, Senhor, a tua presença, é tão magnífica, meu pai, como é bom, estar na tua presença, como é bom, meu Deus, estar falando contigo, quem, quem diria, Senhor, que a gente, ia estar aqui, falando contigo, a gente, que era contato, entre os que descem, a sepultura, estávamos, ladeando, com a morte, por um fio, para chegar no inferno, mas o Senhor, nos resgatou, o Senhor, nos arregimentou, e aqui estamos, meu Deus, na tua santa presença, aqui estamos, meu Deus, nessa oração, nesse jejum, meu pai, porque sabemos, meu Deus, a gente sabe, que a gente ora, tão pouco, a gente serve, o Senhor, tão pouco, meu Deus, a gente quer, tudo do Senhor, mas a gente, entrega, tão pouco, da gente, então, receba, a nossa vida, receba, a nossa oração, receba, a nossa alma, peça, perdão a Deus, pelos seus pecados, se conserta agora, com Deus, refaz, a sua aliança, com Deus, refaz, o seu compromisso, com Deus, faz um voto, de se apegar, a Deus, com todas, as suas forças, fala, meu pai, o que eu mais sonho, o que eu mais desejo, é o meu nome, no livro da vida, o que eu mais sonho, o mais desejo, é a minha comunhão, contigo, eu lembro, meu Deus, que Davi, Davi, ele falou, lá no Salmo 51, não retires, de mim, o teu santo espírito, Davi, não estava preocupado, em perder a coroa, o palácio, Davi, estava preocupado, em perder a tua presença, Davi, estava preocupado, em perder o teu santo espírito, nós não podemos perder, o teu santo espírito, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas debilidades, perdoa, meu pai, e vem fazer morada em nós, sopra, meu Deus, assim como o Senhor, soprou, naquele vale de ossos secos, e fez nascer ali, um exército, meu Deus, sopra agora, nesse quarto, nesse automóvel, essa pessoa que está participando, dessa oração, do automóvel, sopra, meu Deus, nessa casa, sopra, meu Senhor, mas sopra forte, que a tua presença, seja inconfundível, que nesse momento, possa, nascer, homens, e mulheres, do Senhor, o Senhor, soprou em ossos, meu Deus, o Senhor, soprou num cemitério, abandonado, será que o Senhor, não vai soprar em mim, será que o Senhor, não vai soprar, nessa pessoa, que está agora, te buscando, ou se vai, então receba, a presença de Deus, minha amiga, meu amigo, receba, o abraço, do Pai, o Espírito, dele, o sopro, dele, é glorioso, é vida, é força, é alegria, é paz, é prosperidade, em todos os âmbitos, sinta, a brisa, o sopro, do Pai, o sopro, de Deus, o fôlego, de vida, aleluia, derramo, meu Deus, o teu Espírito, levanta, meu Pai, levanta um povo forte, para te glorificar, pessoas, meu Deus, que vão permanecer, te servindo, como Daniel, que não vão se contaminar, Daniel não ligou, para decretos, que fizeram, contra a sua fé, ele permaneceu, confiante, no Senhor, ele permaneceu, fiel ao Senhor, ele foi jogado, na cova, dos leões, mas não negou, a fé, e o Senhor, livrou ele, na cova, Ananias, Azarias, e Misael, eles também, não negaram, a fé, foram jogados, na fornalha, de fogo, mas não, negaram, a fé, e o Senhor, livrou eles, na fornalha, livra, essas pessoas, meu Pai, dos leões, livra-nos, dos leões, livra-nos, dessa fornalha, ou para quem, já está dentro, da fornalha, ou da cova, dos leões, livra na cova, livra na fornalha, mas o Senhor, é o Deus que livra, o Senhor, é o Deus que salva, o Senhor, é o Deus que levanta, que renova, que aviva, ah, meu Pai, como é bom, estar aqui na tua casa, como é bom, estar na tua presença, Davi, tinha um palácio, Davi, tinha súditos, empregados, Davi, tinha todo o conforto, mas ele disse, me alegrei, quando me disseram, vamos a casa, do meu Senhor, Davi, com todo o palácio, todo o luxo, ele disse, um dia, nos teus átrios, vale mais, que mil, ah, meu Pai, a tua presença, é tão gloriosa, a tua misericórdia, a tua misericórdia, é tão maravilhosa, está escrito, que, não fosse, a tua misericórdia, há muito, nós já teríamos sucumbido, porque o Senhor, não vê como o homem vê, o Senhor, não julga, como o homem julga, o Senhor, vai ser, ainda, o nosso juiz, mas o Senhor, por enquanto, é o nosso advogado, o Senhor, nos defende, e quando há, sinceridade, e arrependimento, o Senhor, perdoa, é fato, que o Senhor, não inocenta, o pecador, mas o Senhor, perdoa, quando há, arrependimento, sincero, quando há, entrega, verdadeira, meu Pai, nesse, jejum, de Daniel, além das bênçãos, que estavam retidas, e que o Senhor, já liberou, já destravou, eu te peço, agora, meu Pai, traga, para ser membro, do Hospital da Alma, uma nova geração, aquela nova geração, que entrou na terra prometida, meu Pai, traga aqueles, meu Deus, que vão ser, membros, do Senhor, que vão, de fato, vestir, a camisa da fé, que vão viver, uma fé, como a igreja, primitiva, pessoas, que foram, jogadas, para os leões, queimados, de vivos, mas não negaram, a fé, mas não desistiram, do Senhor, traga, meu Deus, como os discípulos, que cheios, do Teu Espírito, morreram, como mártir, mas, não negaram, a fé, Pedro, foi condenado, a ser crucificado, e ele disse, eu não, sou digno, de morrer, como meu Jesus, mas já que a minha pena, é morrer, de morte, de cruz, ele disse, então me crucifica, de cabeça, para baixo, porque eu não, sou digno, de morrer, como Jesus, morreu, oh meu Pai, eu preciso, tanto, do Senhor, eu preciso, tanto, dessa fé, genuína, o Senhor, o Senhor, que se alguém, quiser fé, é para pedir, ao Senhor, então, me dê mais fé, meu Pai, a minha fé, tão pequena, me dê mais fé, me dê mais coragem, mais ousadia, o Senhor, disse, que se a gente, quisesse sabedoria, era para pedir, ao Senhor, então, me dê sabedoria, me dê o Teu Espírito, me dê os sete Espíritos, meu Pai, que estão relacionados, em Isaías 11, nós estamos, consagrando, o óleo, dos sete Espíritos, porque eu sei, meu Deus, que todos os dizimistas, desse altar, vão receber, os sete Espíritos, vão ser, dotados, da inteligência, sabedoria, divina, aleluia, receba a presença, de Deus, receba o poder, de Deus, receba o abraço, do Pai, receba o abraço, do Senhor Jesus, ouça a voz, dele em particular, ele está aí, na tua frente, você não está sozinha, não, sozinho, não, Jesus está aí, e ele fala, em particular, com cada um, às vezes, ele, para uma pessoa, ele, usa uma única palavra, para uma outra pessoa, ele já usa, uma frase inteira, mas, ele fala, ele diz, perdoa, seja perdoado, persevera, insista, e não desista, confia, espera, creia, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, ele diz, eu estou contigo, não importa, se todos te deixaram ou não, ele está dizendo, eu não te deixei, e não te deixarei, eu não te abandonei, e não te abandonarei, aleluia, fala, meu Deus, fala, que o teu servo ouve, fala, que os teus servos, estão ouvindo, fala para ele, fala Senhor, fala, que eu estou ouvindo, o Senhor, falou para ser fiel, eu estou sendo fiel, no dízimo, o Senhor falou, para abandonar o pecado, decidi abandonar, o Senhor falou, para ter o Senhor, como o único, na minha vida, o Senhor é o único, na minha vida, fala, meu Pai, fala, meu Deus, receba, o abraço dele, e por incrível, que pareça, minha amiga, meu amigo, para alguns, nesse momento, o Senhor Jesus, está te chamando, por uma prova, nesse momento, Jesus está chamando, alguns, nessa oração, para fazer aquele voto, do menor, virar a ser mil, o mínimo, uma nação forte, tem alguns agora, nesse momento, que Deus vai confirmar, isso no teu peito, para quando terminar, essa oração, você fazer, essa oferta, de sangue, esse voto, de mil reais, para cima, representando, o que está escrito, que o menor, virá a ser mil, e o mínimo, uma nação forte, porque o menor salário, a menor renda, a menor venda, valerá por mil, você que já fez, esse voto, um dia, e Deus está, te chamando agora, para fazer novamente, você que nunca, tinha feito, esse voto, e sempre que a gente, pregava sobre isso, Deus, ele cutucava, o teu coração, Deus ardia, o teu peito, te chamando, mas as vezes, as tantas preocupações, não deixava você ouvir, e você já até, chegou a falar, eu vou fazer o voto, e depois, os problemas, se acumularam, e você acabou, não fazendo, mas só você, que agora, nesse momento, sente, que é com você, que Deus está chamando, talvez, esses mil reais, sejam, aquele, limite, que sobrou, lá no banco, não é que está, sobrando, sobrando, no sentido, de não estar, fazendo falta, não, estou dizendo, que, esses mil reais, para alguns, agora, é justamente, aquilo, que você, não poderia dar, é justamente, aquilo, que, parece, que, faltaria, se você, desse agora, pelas dívidas, pelas coisas, e compromissos, que você tem, para comprar, para pagar, mas, o Deus, que está te chamando, agora, para você, fazer esse voto, do menor, virar a ser mil, é o Deus, que supre, é o Deus, que aumenta, e é o Deus, que multiplica, então, fala agora, para ele, meu Senhor, é comigo, né, terminando a oração, eu vou transferir, o meu voto, para as contas, da igreja, hospital da alma, porque eu sei, que tudo, que estava travado, bloqueado, já foi destravado, e eu sei, que esses mil reais, que hoje, hoje, é o meu tudo, hoje, é o que tem lá, no banco, como se fosse, o limite ainda, do banco, que não resolve, o meu problema, mas, eu sei, que o Senhor, está chamando, para uma prova, e eu sei, que o altar, não toma, o altar, devolve, eu sei, que, quem pede, é quem tem, infinitamente, mais, para dar, para devolver, então, fala para Deus, o que você vai fazer, e se você, não tem, como, dar esses mil reais, como fazer, mas, Deus, está chamando você, para preparar, uma oferta, que seja, de sangue, também, uma oferta, que você, não poderia, de cem reais, cinquenta, dez reais, que seja, mas, que seja, o seu tudo, o seu melhor, então, fala, meu Deus, quando terminar a oração, eu vou fazer, a primeira coisa, que eu vou fazer, quando terminar a oração, é ofertar, você, você vai ofertar, quem tem dízimo, para dizimar, você vai dizimar, também, quem tem um valor, que você, não dizimou, você vai dizimar, Deus está falando com você, que tem um valor, que você ainda não dizimou, você vai dizimar, de tudo, vai dizimar, do que recebeu hoje, do que, estava lá, guardado, aplicado, e você, nem lembrava, que tinha que dizimar, você vai dizimar, de tudo, e vai começar, uma vida reta, com Deus, tudo, que chegar, nas suas mãos, você vai dizimar, mas, hoje, você já vai dizimar, do que você tem, e ainda, não foi dizimado, você vai ofertar, hoje, o que você, não podia, ofertar, mas, o Deus da Bíblia, o Deus de Daniel, ele mudou, a tua história, nesse momento, ele mudou, a tua condição, a tua vida, nesses 60 minutos, de clamor, quem diria, que em 60 minutos, de clamor, pudesse acontecer, o que não aconteceu, a vida inteira, aí você diz, ah, se eu soubesse antes, 60 minutos, de clamor, de entrega, de sinceridade, já mudou, o que não mudou, a tua vida inteira, respira fundo, receba paz, receba vida, receba força, pode agradecer, a Deus, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, por ter me chamado, para essa oração, muito obrigado, por ter, me convocado, para essa oração, bendito, o dia, a hora, que o Senhor, me chamou, para essa oração, porque a tua força, no nosso peito, agora, é real, Deus te levanta, minha amiga, te aviva, te renova, te fortalece, você, você passa a ser dono, de uma força, que você não tinha, você passa a ser, corajoso, ousado, com a força, e com a ousadia, que vem do céu, e com a presença, de Deus, você vai fazer, a diferença, você terá, uma vida diferenciada, ser tu, a própria bênção, hoje, amanhã, e para todos, e quem crê, diga, assim seja, amém, amém, Deus, está conosco, você crê nisso? respira fundo, e receba a paz, se tinha uma dor, pode levantar, andar, seja curado, seja livre, porque nesse momento, nesses 60 minutos, muitos milagres, foram liberados, muitas bênçãos, foram liberadas, muitas áreas, que estavam retidas, bloqueadas, foram, abertas, as bênçãos, para chegar até você, você vai provar, e comprovar, tudo isso, a partir de agora, é só permanecer fiel, é só permanecer sensível, a voz de Deus, eu vou colocar as contas, aqui da igreja, na tela, para você, que não tem as contas ainda, você vai fazer um print, tem aí o pix, da igreja, tem as contas da igreja, que você vai dizimar agora, o que você ainda não dizimou, ou estiver aqui no banco, pela, pela manhã, ou amanhã, você vai para dizimar, dizimar, aquele valor, que você não tinha dizimado, Deus está mandando falar com pessoas, que tem um valor, lá no banco, na poupança, aplicado, você nem estava lembrando, que tinha que dizimar, você vai dizimar, agora, ou vai dizimar, amanhã, mas você vai dizimar, você vai ofertar, através dessas contas, se Deus te chamou, te tocou, para fazer o voto, do menor virá ser mil, faz agora, transfere agora, manda aí nesse zap, agora, o comprovante, e diz assim, está aí o meu voto, a minha oferta, do menor virá ser mil, ou, a oferta que Deus te tocar, ainda que seja, dez reais, reais, mas você vai ofertar, hoje, preste atenção, todos nós, só não vai ofertar agora, preste atenção, só não vai ofertar, quem não tem, ou quem não, pode, ou não quiser dar, porque se você entende, que Deus está, aí na tua frente, você vai preparar, uma oferta agora, ainda que seja, por isso que eu estou dizendo, ainda que seja, dez reais, dez reais, você vai dizimar, ou vai ofertar agora, vai mandar aí agora, uma oferta, vai honrar a Deus agora, com uma oferta, coloca de novo, as contas aí, da igreja, para quem não conseguiu, faz um print, tira uma foto, quem não tiver, você vai ofertar, amém? Você que está, está aqui no, no YouTube, e acredito, que você estava orando, por isso que não dava, para escrever, porque estava orando, então, como que uma pessoa, ia estar escrevendo, na hora da oração, não ia dar, se ela estivesse orando, mas agora, você pode escrever, dá o like aí, dá um cliquezinho, no joinha, escreva agora aqui, a sua experiência agora, nessa oração, nesses 60 minutos, de clamor, resume aí, em poucas palavras, ou em uma frase, qual foi a sua experiência, hoje, na Cláudia, botou, renovada, estava precisando, não é? Foi renovada, não é? Aí vai ficar baguado, agora, porque eu falei isso, escreva aí, e olha, Deus, já mandou, você fazer isso, você sabe disso, não vou lembrar, acabando aqui agora, você vai mandar o link, dessa oração, para alguém que você conhece, que estava afastado de Deus, alguém que já foi usado por Deus, mas estava sendo aquele, vale de ossos secos, você vai mandar o link, para essa pessoa, e vai dizer, olha, o bispo orou por você, manda o link assim, e diz assim, o bispo formigone, orou por você, para alguém que estava afastado, e você que orou conosco, escreve aí, em poucas palavras, a sua experiência, bênção, emocionado, Cristina está falando, Alexandre, eu fui renovado, Rafael botou, hoje faz um mês, que não uso drogas, aquele outro testemunho, da pessoa, do jejum de Daniel, você passou para o pastor Renato, coloca aí para mim, pastor Renato, o testemunho, que a pessoa mandou, que o senhor mandou, falando, que uma venda, estava travada, e saiu, ele conseguiu fazer, até dizimou hoje, tem depois, daquela outra menina também, que ela saiu a causa, e você que já tem testemunho, desse jejum de Daniel, manda também, no nosso zap, um áudio, bem objetivo, falando o milagre, que aconteceu, só falando, bispo, meu nome é tal, moro em tal lugar, e nesse jejum de Daniel, nesse propósito, já aconteceu isso, e quem ainda não tiver testemunho, vai ter, daqui para frente, e à medida que chegar o testemunho, você, já manda o áudio contando, tá, por favor, por favor, Irineu botou com a fé mais forte, Luciene botou a fé renovada, e se quinta-feira que vem, a gente marcasse essa oração de novo, de uma hora de oração, mas aí, você ia vir aqui, orar aqui na igreja, sete e meia às oito e meia da noite, quem viria, hein, será que vem, quem mora aqui em Belo Horizonte, pelo menos, região metropolitana, uma hora só de clamor, quem vem, já vou marcar, quinta-feira que vem, eu vou fazer de novo, uma hora só de oração, e aí você querendo, você venha, para orar aqui conosco, e quem não puder, vai orar em casa, virtualmente, mas quinta-feira, vai ser só oração, a gente ora pouco, né, a gente pede muito, né, mas nós vamos orar mais, quinta-feira, vai ser o dia da oração, tá bom, você vê que nós não cantamos uma música, o pastor Renato até queria, a gente só orou, 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 mas na quinta que vem, o pastor Renato vai me ajudar a orar também, aqui no altar, tá bom, então gente, sendo assim, nessa, sexta-feira, hã, nessa sexta-feira, dez da noite, nós vamos estar aqui no, hospital da alma, na avenida Amazonas 1700, naquela reunião forte, de limpeza espiritual, quebra da maldição, das dez à meia-noite, e já nessa sexta, eu vou chamar os dizimistas, aqui no altar, para consagrá-los, e vou dar o, frasquinho com, o óleo, abre aqui para mim, por favor, o óleo, do sete espíritos, já está aqui, está vendo, claro que tem mais, só botei uma bandeja aqui, para você ver, e aí na hora do culto, eu explico, como que a gente vai fazer, chegar nas suas mãos também, via correio, você que não mora, em Belo Horizonte, o correio vai ser, só para quem não mora, em Belo Horizonte, quem mora em Belo Horizonte, não tem porque, a gente botar no correio, se você mora em BH, você vem aqui, na sexta, ou no domingo, que a gente vai distribuir o óleo, para os dizimistas, está bom? Coloca aí o testemunho, por favor, enquanto isso. Olá, Bispo Formigoni, e a senhora Cháudia, eu estou no propósito, lá do nome no azeite, e estava amarrado, essa, essa venda, vem de hoje, e aí está a minha fidelidade, para com Deus, o meu nome é José Linaíldo, eu moro em Registro, São Paulo, já é benção do propósito, do jejum de Daniel. Também daquela, da menina da causa? Bom dia, Aninha, tudo bem? Meu nome é Edneu, sou daqui de Belo Horizonte mesmo, vou botar o testemunho, semana passada, tá, referente, um homem no óleo, frequento a igreja do Hospital da Alma desde o começo, desde a primeira semana, sou dizimista fiel, já recebi várias bênçãos nesse altar, e uma delas foi semana passada, que o bispo fez o propósito do óleo, para colocar o nome, semana passada, não, semana retrasada, com o propósito para colocar o nome, aí eu coloquei meu nome, coloquei os números, os processos, e quando foi semana passada, o advogado me ligou, falou, Edneu, uma das partes saiu, tá, e foi bem rápido, uma coisa bem rápida, então assim, Deus é maravilhoso, e quando eu coloquei, eu coloquei com muita fé, eu falei, Deus, já tem muito tempo, uma delas, já tem três anos e meia, a outra um pouco mais tempo, mas eu tenho certeza que a outra vai sair também, em nome de Jesus, e com fé e perseverança, o milagre vem, né, obediência, de propósito em propósito, não pode desistir, porque Deus faz o milagre sempre na hora certa, então é só perseverar, e persistir, e nunca desistir, tá bom? Então, que Deus abençoe a senhora, o bispo Fomigoni, tá, e obrigado, bom dia. Bom dia, Aninha, tudo bem? Acho que é Vera, Vera Alice, o nome, vem aí, também que mandou, enfim, você pode mandar também o seu testemunho, pra gente colocar aqui, vê se encontrem. Dona Ana, boa noite, hoje o bispo falou na reunião, né, pra gente mandar no zap, sobre o que aconteceu essa semana financeira, então eu quero falar pra vocês que, essa semana eu consegui pagar coisas que eu não conseguia, segunda-feira eu fiz uma venda pela manhã, que há muitos dias eu não fazia, acho que eu ainda não tinha feito depois da loja aberta, mas os outros dias todos eu consegui vender e pagar coisas que eu não tava esperando de pagar essa semana, porque tava muito devagar, eu tava uma decepção, eu tava pensando se eu ia desistir, como é que eu ia fazer, porque não tava dando pra seguir do jeito que tava, essa semana foi uma bênção, graças a Deus, tenho certeza que vai continuar sendo que da agora pra frente, tudo que foi liberado. Amém. Então tá bom, gente, Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo ilumine a sua vida, e faça de você um vencedor, e uma vencedora, tá bom? Não esqueça de deixar o like, não custa, né, dá um cliquezinho aí, nesse joinha, pra ajudar a evangelizar, de se inscrever no canal, e não esqueça de enviar agora essa oração, pras pessoas que o Espírito Santo te tocar, tá? Manda pra ela e diz assim, o bicho Flamingona orou por você, se ela tá afastada, ela vai saber, no final aí de tudo, ela vai ouvir eu falando sobre isso, agora, ela vai saber que é Deus chamando, e Deus que tava buscando ela, pra fazer tudo novo, tá? Então Deus abençoe, agora o pastor Renato pode, pode terminar, fazendo esse, apresentando esse louvor a Deus, e você que tá aí ofertando, dizimando, que essa sua oferta, que essa sua fidelidade, volte multiplicada em bênçãos, fique com Deus, meia noite a gente ora de novo, consagrando o óleo, boa noite, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, A minha alma suspira, e desfalece, e os teus átrios, Partal, encontro, casal Amorim, anima, nasci Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Bem-aventurado aqueles que habitam Em tua casa Pois um só dia, Senhor, os teus hábios Vale mais que mil O Partal, encontro, casal Amorim, anima, nasci Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Pois o Senhor é sol e escudo Na graça e glória Não negará Para si Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Eu encontrei teus altares, Senhor